Câmara do Marvadão, estou aqui em Votorantim. Ali temos o bairro da Chave, aqui a estrada de ferro Votorantim antiga, que é desde o final do século XIX, depois no século XX, continuou, ficou elétrica em 1922. Olha aqui, velhos dormentes, dormindo agora à margem da ferrovia. Ali temos casas do bairro da Chave, ali mais casas, o bairro vai... Esta linha ferro ia até o quilômetro 8, que é Volta o Céu, depois ia até Santa Helena, ia até Itupararanga, as pedreiras de Sorocaba, a destração São Paulo às ruas, até as pedreiras lá em cima, até Itupararanga, eram 14 quilômetros, passando aqui pela fábrica de tecidos Votorantim, que fica logo ali, já não é mais, faz tempo, mas marcou a época, ia seguindo pela Barcelona, pela Vila Cis, até chegar à estação Paula Sousa. Neste exato trecho havia um pontilhão histórico, estreito, enviesado, pesado, que passava aqui realmente, que era muito tempo esperado a melhoria desse trecho, porque o pontilhão era estreito, era inseguro, agora já foi derrubado o pontilhão e vai ser alargada a passagem aqui, que era de 6 metros, vai ficar, acredito que 14, com passagem de duas pistas com calçadas e tal, mas de fato, de concreto, é que o pontilhão que fica na saudade não existe mais, o que quer dizer também que dificilmente teremos trem de novo passando por aqui, a menos que no futuro tenhamos algum projeto turístico que leve de novo os trens até a Serra de São Francisco para a exploração turística. Então, aqui está em obras, este velho trilho que passava por trás da chave, por trás do barco da chave, havia inclusive o campo do Savoy, antigamente, na rua de trás da chave, e hoje em dia está tudo mudando aqui, os dormentes antigos, esses dormentes têm história. Logo ali embaixo nós temos a Praça da Bandeira, que é um significado especial para este bairro. Eu tenho um filme de uma hora e meia de duração do Grupo Votorantim, que narra toda a construção dessa ferrovia, toda a história dela, os velhos trens, todos os empreendimentos industriais que se instalaram aqui, a Représito Pararanga, a fábrica de tecidos, a fábrica de cimento, a fábrica de papel e as vilas industriais. Aqui temos a chave, lá no outro lado temos o bairro da Barra Funda, mais perto do hospital, perto da indústria antiga. O que é mais interessante é a explicação do porquê deste bairro ser chamado de chave. Uma coisa óbvia, porque logo próximo desse pontilhão havia uma chave dos trilhos, quer dizer, um mecanismo que quando acionado direcionava o trem ou para a estação ferra, que ficava em frente à indústria ali, que o bondinho ia até Sorocaba, levando pessoas até 1966, depois continuou com o trajeto de carga. Então, se a chave virava para o lado da estação, o trem ia para a estação. Se virasse para o lado que ia da serra, o lado que ia daqui até Botocel, Santa Helena, a Cachoeira e tal, então vinha para o caminho da chave. Bairro da Chave, chave é o nome do equipamento que mudava a direção dos trilhos. Marvadão também é cultura. Vai-se um pouco da história de Votorantim, começa-se outra história, fica um pouco da saudade. Esses velhos trilhos têm história para contar de todo o desenvolvimento de Votorantim, de Sorocaba, porque aqui era Sorocaba. E eu estou de passagem por aqui, resolvi dar um pitaco, dar uma documentada neste momento. E vou encerrar este vídeo com esses velhos dormentes que estão aqui agora, dormindo à margem da história, aqui no histórico bairro da Chave, em Votorantim. Então, em té! Tchau!